Yeah man, como o som que vibra da pele do tambor, como o eco da cachoeira É a música que invade a alma e os corações, Rasta A música é nossa missão, porque a música é nossa missão De coração pra coração, com o sentimento bom Em alma e amor, sim A música é nossa missão, porque a música é nossa missão De coração pra coração, com o sentimento bom Em alma e amor, sim Pra cima, pra cima, o reggae te põe pra cima Entrega, confia, é questão de energia Não mentalize o problema, mentalize a solução Deixe de lado a preguiça e bora parte para a ação Mais vida, mais vida, o reggae music é mais vida Respeito, igualdade, lealdade, disciplina Homem de respeito, cuida da sua família Ensina o seúte e cobra quem não conjumina A música é nossa missão, porque a música é nossa missão De coração pra coração, com o sentimento bom Em alma e amor, sim A música é nossa missão, porque a música é nossa missão De coração pra coração, com o sentimento bom Em alma e amor, sim Música é missão, não é competição Amor, trabalho, sério e dedicação Sentimento verdadeiro do fundo do coração Na frequência positiva, cita essa vibração A música é nossa missão, porque a música é nossa missão De coração pra coração, com o sentimento bom Em alma e amor, sim A música é nossa missão, porque a música é nossa missão De coração pra coração, com o sentimento bom Em alma e amor, sim A música é nossa missão, com o sentimento bom Obrigado.